Era muito bom! Era maravilhoso! Começou na música! Começou na música! Vá na Marta! Se ao passar de caminho para o parque de campismo gritei Ai, Tudinho, qual não era o meu espanto? Que ao meu lado direito jogava estar bem mal Pelisquemos estava feito Um parque de campismo especial de corrida Para os senhores militares é inacreditável Não há rumos para ninguém Não há mulheres para ninguém Não há homens para ninguém Não há nada para ninguém É uma alegria Não há nada para ninguém Em lagos não há piscinas, parques, centros culturais As tentativas são cortadas pelos teios Se dormires na praia Vai o cabo do mar Se cantares na rua Acho que o quadra vais dançar, ouvira Bate baixa bolinha, bate bate pianinho Se por cá queres andar Que a chudita anda doidinha Por te pôr a pata em cima e por ti agarrar E lá não há, lá não há Não há rumos para ninguém Não há mulheres para ninguém Não há homens para ninguém Não há nada para ninguém Uma alegria, uma alegria Não há alegria Não há nada para ninguém Senhoras e meus senhores Façam roda por favor Senhoras e meus senhores Façam roda por favor Cada um com o seu par Aqui não há desamor Exceto do trabalhador O bailo vai começar Tanta gente sem trabalho Não tem pão nem tem sardinha E nem tem onde morar Do frio faz agasalho Que a gente está tão magrinha Dá fome que anda a rapar O governo dá solução Manda aos pobres imigrários Imigrantes que regressaram Mas com tanto desemprego Os ricos podem voltar Porque nunca trabalharam E assim se faz Portugal Uns vão bem e outros mal E não há fumes para ninguém Não há mulheres para ninguém Não há homens para ninguém Não há nada para ninguém Vamos embora em Mandel Não há nada para ninguém De velhas casas vazias Palácios abandonados Os pobres fizeram lares Mas agora todos os dias Os polícias bem armados Desocupam os andares Para que servem essas casas A não ser para o senhorio Vem ver da especulação Quem governa faz taba rasa Mas lamenta com fastio A crise da habitação E assim se faz Portugal Uns vão bem e outros mal Vão lá embora E não há fumes para ninguém Não há mulheres para ninguém Não há homens para ninguém Não há nada para ninguém Uma alegria Não há nada para ninguém Mas como não pode outra alguém Tendo interesses tão diferentes De governar trabalhadores Se aquele que vive bem Vivendo dos seus serventes Têm diferentes valores Não nos venham com cantigas Não cantamos para esquecer Nós cantamos é para lembrar Que só muda esta vida Quando tiver o poder Aquele que vive a trabalhar Segura bem o teu par Que o bailo vai terminar Que o bailo vai terminar E não há fumes para ninguém Não há mulheres para ninguém Não há homens para ninguém Não há nada para ninguém E não há bocas para ninguém Não há homens para ninguém Não há homens para ninguém Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Lembra só Esse tema é de quem é de quem é de quem é de quem?